Bom dia, começa em instantes a solenidade de transmissão de cargo para o novo ministro da educação Cid Gomes, que assume o lugar de Henrique Paim. No discurso feito ontem no Congresso Nacional após a posse, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a educação como sendo a prioridade das prioridades para este segundo mandato. Ela lembrou que a área vai começar a receber mais recursos dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal e confirmou a meta de universalizar até 2016 o acesso de todas as crianças de 4 a 5 anos à pré-escola. A presidenta também afirmou que o Pronatec vai oferecer até 2018 12 milhões de vagas e o Ciências Sem Fronteiras vai continuar garantindo bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo a 100 mil jovens brasileiros. De Brasília, Luana Karen.